Item de número 16, processo número 485001161-2015, proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão número 9 de 2015, denominado segundo leilão de energia de reserva, destinado à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir das fontes solar, fotovoltaica e eólica, com início de suprimento em 1º de novembro de 2018, conforme estabelecido na portaria número 70 deste ano do MME. Relator, diretor José Jurosa. Mediante a portaria número 70 do MME, de março de 2015, o Ministério das Minas Gerais incumbiu o anel de promover direto e indiretamente a licitação para compra de energia elétrica de reserva proveniente de novos empreendimentos de geração de fontes solar e fotovoltaica e eólica, denominado segundo leilão de 2015. A SEM, por termo da nota técnica número 160, analisou a minuta do contrato de energia de reserva e apresentou o propósito de ajustes e alterações em face das diretrizes estabelecidas na portaria número 70 do MME. E por meio de nota técnica número 35, a SEM apresentou a minuta do edital e respectivos anexos ao leilão número 9 de 15, destacou as principais alterações em relação às regras de certames anteriores e recomendou a abertura de audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental no período de 26 de agosto a 26 de nove, a fim de subsidiar a aprovação do edital. Então, é o relatório. Procuradoria. A procuradoria opina pela abertura de audiência pública, nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 942796. E o objetivo dessa energia de reserva é destinado a aumentar a segurança do fornecimento de energia elétrica do SIM e busca restaurar o equilíbrio entre as garantias físicas atribuídas às usinas geradoras e a garantia física total do sistema, sem que haja impacto nos contratos existentes e nos direitos das usinas geradoras. A contratação dessa energia tem para o objetivo ainda reduzir os riscos de desequilíbrio entre a oferta e a demanda de energia elétrica. Tais riscos decorrem principalmente de atrasos imprevisíveis de obras, decorrências hidrológicas muito críticas e indisponibilidade de usinas geradoras. E conforme a portaria MME nº 70, do segundo lugar, deverá observar as seguintes diretrizes. Então, o leilão será realizado no dia 13 de novembro de 15 e serão negociados contratos de energia de reserva na modalidade por quantidade de energia no prazo de suplemento de 20 anos. Será para o empreendimento de fonte solar fotovoltaica e eólica. O início do suplemento de energia elétrica ocorrerá em 1º de novembro de 18. E não serão habilitados tecnicamente pela EPE empreendimento com servidor superior a zero, empreendimento com potência instalada inferior a 5 megawatts, empreendimento do qual tenha sido comercializada energia em leilões de energia nova, de fontes alternativas ou de energia de reserva. E empreendimentos cujo pôr na conexão no sistema interligado tem a capacidade de escomendamento inferior a potência injetada. E a EPE registrou o cadastramento de 1.379 projetos para o 2º LER 2015, discriminado no quadro a seguir por Estado e fonte, cujas fichas de idade e demais documentos serão examinadas no processo de habilitação técnico que antecede a realização do sertão. Então, nós temos aí que a Bahia é campeã, tanto na eólica, com 243, como na fotovoltaica, com 192. seguido pelo Ceará. E aí temos uma grande quantidade de Estados aí. E a minuto edital, em apreço, repede basicamente os modelos, na verdade, esqueci de falar, o total de empreendimentos registrados são de 730 eólicas, que estão a ordem de quase 18 gigawatts, fotovoltaica de 649, com mais de quase 21 mil gigawatts, ou seja, nós temos aí um estoque de projetos de quase 40 gigawatts de potência de usinas, tanto solar, termos fotovoltaica, como eólicas. E essa minuto do edital, em apreço, repede basicamente os modelos adotados nos últimos leilões em nove empreendimentos de geração de energia elétrica, comprovado nessa agência dos leilões 0814, 0215, 0315 e 0815. E as modificações realizadas na minuto do edital foram pontuais em virtude das diretrizes estabelecidas na portaria nº 70. E para esse certame, tal como o procedimento dos leilões de fontes alternativas 2015, a menos 315 e primeiro leilão de 2015, foram inseridos na minuto do edital requisitos técnicos mínimos que devem ser aplicados a centrais geradoras fotovoltaicas e eólicas, com conexão nas instalações sobre responsabilidade transmissora ou distribuidora, de forma individual ou compartilhada, com o objetivo de garantir a necessária robustez dessas fontes diante dos distúrbios, de forma a não colocar em risco a segurança elétrica do sistema. E as principais características dos contratos, anexo 2 edital, a SRM elaborou as minutas desses contratos, adotando o modelo utilizado no leilão nº 8 de 15, a realizar-se em 28 de agosto de 15, agora sexta-feira, dada a semelhança das regras entre os leilões. Registre que a portaria MME 70 de 15 estabeleceu expressamente que o vendedor não fará jus ao recebendo da receita de venda em caso de disponibilidade nas instalações de transmissão necessária ao escoamento da energia gerada, sendo, pois, o risco da conexão do vendedor. Eu acho que esse é um ponto importante que a gente tem que deixar bem claro aí, né? E do exposto com base nos autos do processo em tela, voto pela instalação de audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, no período de 26 de agosto a 26 de setembro de 15, visando colher subsídio de informações para o aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos ao leilão nº 9 de 15, denominado 2º LER de 15, o qual se destina à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fonte solar fotovoltaica e eólica, com início de suprimento em 1º de novembro de 18. É o voto. É a discussão? Só registrar que é um dia bem sugestivo, né? No dia em que a gente aprova a abertura dessa audiência para avaliar esse edital, a EPE habilita 341 projetos de usina solar, e o jurosa discretiza aqui como é que está distribuído Estado a Estado no seu voto, é o dia também que a agência aprova o que a gente pode chamar de a constituição das usinas solares no Brasil, a resolução normativa específica para tratar dessa fonte. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu pela instauração de audiência pública, por intercâmbio documental, no período de 26 de 8 a 26 de 9 de 2015, visando colher subsídio de informações para aprimoramento da minuta do edital de respectivos anexos do leilão 09-2015, denominado segundo LERD-2015, o qual se destina à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fontes solar, fotovoltaicas e eólicas, com início de suprimento para 1º de novembro de 2018. Próximo item.